Numaé, parentes! Olá, Rio de Janeiro! Eu tenho um convite especial para todos vocês. Eu estou hoje na Fundição Progresso e tenho um convite especial. Agora, no dia 6 de julho, às 14 horas, estarei ministrando uma oficina de grafismo. E você é meu convidado. Os ingressos serão realizados aqui no local mesmo. Se você quiser participar, você venha mais cedo, pelo menos 30 minutos antes, para você fazer a sua inscrição. É para todas as idades. E o pessoal, vamos ter a primeira parte, vamos falar sobre a importância do grafismo na nossa cultura indígena. E a segunda parte, vamos ter a oficina. Você vai sentir as tintas naturais nas suas mãos. Vamos ter Urucum e Genipapro para a gente poder fazer a nossa pintura, ou seja, os nossos grafismos. Venha participar!